E aí, meus queridos, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui, respondendo as perguntas que vocês fazem aqui nos nossos vídeos. Se você quer que eu te responda uma pergunta, coloca aí na sua pergunta, hashtag Arq7Responde, que a gente vai trazer aqui nos vídeos pra vocês as respostas dessas suas dúvidas aí, tá certo? Então, ó, vou começar aqui com a dúvida do nosso amigo Joel Henrique. Ele fez a seguinte pergunta em um dos nossos vídeos aí, olha só, Arq7. Pode emassar drywall sem usar o fundo preparador? Pode ou não? E deve usar o fundo preparador depois que emassar e tem a necessidade, só tem a necessidade de apenas tirar o pó e pintar? Ou seja, qual que é a dúvida dele aqui pra gente entender melhor? Se é necessário mesmo usar o fundo preparador e se depois que a gente aplica a massa corrida, precisa novamente aplicar o fundo preparador pra dar então você fazer a pintura. Vamos lá! Antes de mais nada, o fundo preparador de paredes, ok? Eu só utilizo no gesso, ok? Quando tem gesso, quando tem drywall, quando tem alguma superfície que tem gesso, e eu vou precisar emassar, eu vou precisar fazer uma camada de massa corrida pra corrigir algumas imperfeições, eu aplico o fundo preparador, eu não uso o selador, ok? Tem uma galera aí que se confunde às vezes com o selador, mas não. Selador a gente usa pra uma outra finalidade. Pro gesso, eu uso fundo preparador, que inclusive é indicado pelas fabricantes aí de tintas, ok? Então, eu uso antes, tá lá o gesso cru, eu vou aplicar o fundo preparador, ok? Depois eu vou emassar, eu vou aplicar minha massa corrida em cima do fundo preparador. É bom lembrar, é bom ressaltar aqui que o fundo preparador, por mais que ele venha bem parecendo água mesmo, você ainda precisa diluir alguma coisinha de água lá. Na lata vai mostrando pra vocês a quantidade que você precisa diluir, ok? Não chega e não aplica diretamente, senão cria aquela película parecendo vidro, e aí a massa corrida não vai aderir em cima, ok? Então, eu aplico o fundo preparador primeiro diretamente no gesso cru, depois eu amasso. Fiz a aplicação de massa corrida, fiz o lixamento, tiro todo o pó com o aspirador, passo um pano, tento eliminar 100% do pó e aí depois eu só faço a pintura, galera. Eu só entro com a pintura diretamente, com a tinta. A gente não aplica fundo preparador novamente em cima da massa corrida. Em cima da massa corrida só é a tinta, tá certo? Então, respondendo aqui a pergunta do nosso amigo Joel Henrique, teve essa dúvida muito bacana aqui pra gente poder compartilhar com vocês. E olha só, galera, essa terceira aqui é bem interessante, do nosso amigo Patrick Avelar, do nosso seguidor. Ele tem a seguinte dúvida aqui, que às vezes traz também aí muita discursão no nosso meio da construção civil, principalmente pro cliente, tá certo? Olha só, uma parede de gesso tem durabilidade? Ele faz a pergunta, o Patrick faz essa pergunta aqui. Tipo, ouvi dizer que ela só dura 10 anos. Olha lá, uma parede de gesso, ele ouviu dizer que só dura 10 anos. Dizem que após esse período começa a amarelar e até mesmo cair. Ele fala, não entendo muito do assunto, mas gostaria de fazer a minha resistência por questão de economia. Poderia esclarecer essa minha dúvida? Vamos lá, muito interessante a dúvida do Patrick e bem legal pra gente poder esclarecer aqui. Olha só, pra você que pretende fazer aplicação de gesso na sua casa, seja ele na parede ou no teto. Quem falou aqui pro meu amigo Patrick, que só dura 10 anos, é porque não tem conhecimento. Eu não vou chamar de mentiroso, eu vou falar que não tem conhecimento. Eu trabalho no nosso setor da construção civil há mais de 18 anos. Eu fiz aplicações de gesso liso, eu mesmo fiz aplicações de gesso liso em paredes e tetos de clientes muitos antigos há 18 anos atrás e até hoje está intacto lá. Qual que é o problema do gesso? É a água, é a infiltração, é a umidade. Não é questão de tempo, o tempo não estraga o gesso, não estraga o reboco, não estraga a pintura. O que estraga o gesso é a infiltração, a umidade. Se você tem uma parede que pega a água da chuva e ela suga essa água da chuva e joga pra dentro pro gesso, vai te trazer uma umidade. E aí não tem parede que aguente, não é só o gesso, o reboco também vai estourar, a pintura também vai estourar. Então assim, o gesso, ele só vai dar problema, inclusive eu falo aqui em outros vídeos do canal, se tiver contato com a água, gesso, não pode ver água. Se você tiver um ambiente todo vedado, todo bem, impermeabilizado por fora, as suas paredes, o seu telhado, a sua laje, você pode fazer o seu gesso tranquilamente dentro da sua casa, que você vai ter gesso pro resto da sua vida. Ele falou aqui que ouviu falar que gesso não dura 10 anos, eu já fiz há 18 anos aplicações de gesso liso. Até hoje está intacto, por quê? Apenas renovando a pintura, do dia passa alguns anos, o cliente vai lá e renova a pintura. Então assim, quem falou pro nosso amigo Patrick que o gesso só dura 10 anos é porque não tem conhecimento. Gesso dura pra vida inteira, galera. Se você vai fazer, vai investir no seu imóvel, na sua casa, no seu apartamento e pretende fazer o gesso, você pode ter certeza que você vai fazer um produto, vai instalar um produto na sua casa pro restante da sua vida. Não é só 10 anos, daqui a 10 anos eu vou ter que arrancar tudo e refazer. Isso é falta de conhecimento. Então assim, é pra vida inteira, porém a gente precisa ter cuidados pro nosso gesso. Mesma coisa de um piso, vou usar um exemplo básico. Se você não quiser trocar uma peça de piso, uma pedra do seu piso, é só não deixar cair um martelo em cima pra querer trincar, quebrar a pontinha dele. Mesma coisa do gesso, se não tiver infiltração na sua parede, e te fala até mais. O gesso, quando tem infiltração, se você aplicou gesso na laje ou no teto, no teto ou na parede. Quando tem uma infiltração, o gesso não cai de uma hora pra outra, assim, ah, dois dias ele caiu. Não. Primeiro ele vai te mostrar, ele vai amarelar, vai manchar aquela parte ali, mostrando pra você que tem infiltração. Se você corre e resolve aquele problema, acabou. Você vai só reparar aquele pedacinho de gesso ali. Ok? Você não vai precisar arrancar tudo. O gesso também não é assim frágil, não é que nem açúcar que coloca na água e se desfaz. Não. O gesso tem a sua durabilidade, tem a sua resistência à água, só que também não pode deixar aí, a Deus dará, ah, tudo bem, daqui a dois anos eu vou resolver. Não. Gesso não pode ver água. Se viu água, viu infiltração, viu umidade, acabou o gesso. Ok? Respondendo aqui a nossa pergunta do meu amigo, do nosso seguidor, Patrick Avelar. E se você também tem uma dúvida e quer que eu te responda aqui nos nossos vídeos, coloca aí na sua pergunta, no início ou no final, a hashtag Arq7Responde, que essas perguntas eu vou selecionar e vou trazer aqui pros nossos vídeos pra estar trazendo as respostas pra vocês, de acordo com o que a gente vive no nosso dia a dia, com as nossas experiências aí pra trazer conhecimento pra vocês, tá certo? Então, ó, não esquece, hein? Você aqui que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like pra fortalecer a nossa parceria e até o próximo vídeo. Forte abraço!